Bom dia pessoal do meu canal Estou filmando aqui um pé de risco Flores laranjas Olha as folhas dele Estão viçosas, lindas Ali é o pé Agora vou tentar filmar aqui a flor Um lugar meio delicado Tem uma avenida Os carros passaram um milhão Está vendo? Só tem aquela flor ali Está filmado? Olha lá Deu um espatamento de carro Tem uma espatamento de carro Tem uma espatamento de carro Tem uma espatamento de carro